Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seu joinha, curte, comenta. Hoje nós vamos falar sobre o planeta Saturno. Ficou direto, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior. O que nós temos para falar sobre esse planeta? Eu estou trazendo alguns pontos para vocês aqui. É importante nós levarmos em consideração. Então, vamos ver esse planetinha. Vai nos dizer a respeito desse movimento para frente. Mas, antes, eu trouxe para vocês algumas informações. Ele ficou direto no dia 10 de outubro de 2021, às 23 horas e 16 minutos. Aqui, foi quando ele ficou direto no sexto grau e 53 minutos do signo de Aquário. Mas, é importante lembrar, no início da retrogradação de Saturno, Saturno, ele começou a retrogradar no dia 23 de maio de 2021, às 6 horas e 18 minutos, no grau 13. Saturno, ele vai ficar direto a partir do grau 6. Ele precisa voltar para o grau 13 e ele vai caminhar para a frente, em toda essa zona que ele retrogradou. E é chamada de zona de sombra. Até Saturno chegar no grau 13, nós ainda temos um período de revisão. Mas, na verdade, são momentos de ajustes. Nós vamos colocar os pingos nos is. Nas questões que nós vimos lá atrás. O que é a retrogradação? A retrogradação é assim. O planeta anda para trás e ele olha aonde é que estão os problemas. Quando ele anda para frente, ele faz o que? Ele vai lá e coloca os pingos nos is. Aonde que precisa ser colocado? Saturno, ele vai lá e olha esse isinho e coloca um pinguinho ali. Saturno, ele vai fazer isso agora. Ele vai começar a colocar os pingos nos is. O que estão faltando? Pingo. Ele vai colocar nos assuntos específicos que ele trabalha. Você que não estuda astrologia, você não tem o conhecimento do seu mapa. Qualquer assunto que, de repente, passou por alguma revisão, passou por um processo de cobrança, de limitação, de escassez, alguma fatura que, de repente, chegou para você e você teve que arcar com aquela consequência, algo que você fez no passado, esses assuntos, talvez, eles voltem. Ter foco, mas o foco é de ajustar. Nós estamos no momento de colocar os pingos nos is, de consertar as coisas e de fazer essas coisas funcionar de novo. Então, essa é a zona de sombra. Só que até quando que dura essa zona de sombra? Ela termina no dia 15 de janeiro de 2022. No 16 de janeiro, Saturno já chega. No grau 13 e mais, passa de 31 minutos ali. Então, no dia 16, verdade, Saturno, ele já vai a transitar novos graus. Então, nós vamos ter todos esses períodos até janeiro de 2022 para poder colocar os pingos nos is, ok? Além disso, a zona de sombra leva ao ajuste de contas. Faturas virão agora com Saturno direto. Chegou a hora de fazermos as mudanças, agir e se comprometer com o novo. Só que esse novo, eu vou explicar para vocês também. Saturno vai fazer a sua última quadratura com Urano, no fim do ano. E eu vou explicar isso direitinho para vocês. Agora, Saturno, ele está direto. Ele está pedindo. Olha, é hora de fazer as mudanças. Agir e seguir. Comprometer o que você está mudando. Saturno, na sua vida, com o novo e para a sua vida. Se tiver que reencontrar pessoas ou retomar projetos, não fuja das responsabilidades. Saturno direto pede para que você não fuja desse momento, que você precisa colocar os pingos nos is em alguns assuntos. Através de uma pessoa, uma relação, ou dentro de uma instituição, ou de um órgão que você trabalha, por aí. Que nós precisamos nos comprometer e se responsabilizar por aquele assunto que nós sabemos que precisa ser ajustado. Por que nós estamos falando em movimento de ajustes? Nós estamos ajustando as contas. Lembre-se da sua responsabilidade coletiva. Não estamos sozinhos. E nossas atitudes impactam. Ou seja, Saturno direto pede para que nós tenhamos essa consciência. Consciência de que nós não estamos sozinhos. E que uma atitude de nós, individual, afeta o todo. Vale a pena a gente ficar de olho nisso. A Terra é a nossa casa. Não tem lá fora. Não existe lá fora. Não tem como jogar lixo para fora do planeta. Não tem como a gente buscar água no outro planeta. Para trazer para cá. Pelo menos, não agora. Então, o que nós temos de recurso, do que nós temos para o nosso sustento hoje, está aqui. Dentro da Terra. Nós precisamos do ar. Nós precisamos de alimentos. Se a gente maltratar o meio ambiente, nós estamos empobrecendo essa nossa casa. Os recursos, eles estão ficando escarsos. Não tem essa dos milionários que tem tudo. Não tem essa, não. Basta a mãe natureza ficar furiosa. Não tem ninguém que enfrente a fúria da mãe natureza. É importante ter isso em mente. Olhe para todo o seu sistema. É o momento de olhar para todo o sistema. Porque Saturno em Aquário, é um oposicionamento que fala sobre os sistemas, como um todo. Todo o sistema acabam sendo afetados por Saturno, ou qualquer planeta que esteja no signo de Aquário. Ou, conversando com Urano e Saturno, acaba afetando os sistemas que nós criamos aqui. Só que nós temos os nossos próprios sistemas. Nós temos a Vênus conversando com Saturno nesse momento. Nós temos aí planetas bem em Libra, conversando com Saturno nesse momento. Ou seja, é o momento que nós também precisamos olhar para o nosso microsistema. O que é? Primeiro, você manifesta, é olhar em você e prestar atenção em como o seu sistema, como a sua estrutura mental, sentimental, emocional, como você está administrando esse seu sistema, manifesto nesse planeta Terra aqui. Como estão os seus objetivos, todos os seus sonhos, você está conectado com a sua verdadeira vontade? Ou não? Aí vai para as ramificações. Olha aí para o subsistema, que é a sua área de trabalho, profissão. Você está conectado com o seu verdadeiro dom, com o seu verdadeiro potencial, e você vai lá e olha o ramo da família. Como está a sua família? Veja como está seu sistema. Está bem? Estruturado? Ou não? Quais foram as limitações que Saturno, retrógado, trouxe aí para o seu trabalho, para o seu sistema de família, o seu sistema espiritual e mental, bem para a sua saúde espiritual e mental? E como a sua saúde financeira e física, houve algumas limitações? Teve alguma restrição? O que você aprendeu nesse momento? O que você aprendeu com esse Saturno retrógado? Olha para essas e outras partes da sua vida. O social, coletivo, como você está relacionando, as suas amizades, os grupos que você pertence, das relações e das trocas que você fez, ou que você faz. Com o meio, como estão as suas redes sociais, a sua teia que te conecta às suas redes sociais? Como estão tudo isso? Como foi esse momento de retrogradação com Saturno? Pessoas foram tiradas do seu núcleo de amizade, de contatos. Você sentiu alguma restrição em uma área? Por que isso aconteceu? Ou seja, fazer um estudo, olha para o seu sistema e tenta estudar o seu sistema, para que você possa entender. Ok? Essas são as coisas que precisamos fazer com Saturno direto. Ok? Saturno ficou direto. É o momento de estudarmos. Também aproveitar essa zona de sombra, que ele vai passar e simplesmente estudar aí quais são os pingos nos is que nós precisamos colocar durante esse período. É um período de reflexão, mas também é uma reflexão com ação, com atitude. Precisa decidir e fazer as mudanças que precisam ser feitas. até porque nós temos aí Urano na jogada. Também. Nós vamos ter Urano na jogada aí até o final do ano. O que é Saturno? Saturno é o Senhor do Tempo, que estrutura, que limita tudo o que toca, com Saturno retrógrado ou Saturno direto. Ele sempre trabalha nesse tema. O tema é a foice. A foice ele carrega. Essa foice com ele, essa foice funciona para cortar, limitar, mas também para colheita. Porque o signo de Capricórnio é um signo de colheita. É o signo aonde frutos. Ele chega no máximo da sua maturação. Então, é aqui que os frutos caem. Então, nós precisamos colher os frutos. Mas, se nós levarmos esse simbolismo para o campo, é quando se usa a foice para cortar no talo os ramos daquilo que floresceu e amadureceu na nossa vida. Saturno, ele tem esse papel. Ele sempre corta, sempre limita, ele sempre colhe. Ele corta para colher ou ele corta para tirar. Esse é o papel de Saturno, independente, como ele direto ou retrógrado. É importante nós entendermos isso. É o planeta das restrições. A cobrança. Kármicas. É importante ter isso em mente também. Porque algo acontece na sua vida com essa característica de peso. cobrança de dificuldade. Geralmente, essas faturas que chegam para a gente são consequências de algo que nós fizemos no passado. Ou, no passado, nessa vida. Ou, no passado, em outras vidas. Mas a fatura sempre chega para a gente. Essa fatura, quem traz, é Saturno. Saturno avalia compromissos e senso de responsabilidade. Você se compromete com as coisas de verdade? Você tem responsabilidade por aquilo? Você se compromete? Ou não? Você é uma pessoa responsável? Você sabe administrar bem seu tempo? A sua palavra tem peso? Ou não? Você fala as coisas ao vento e esse tipo de coisas que Saturno trabalha? E quando ele começa a ficar direto, é quando ele começa a avaliar se nós estamos a realmente se responsabilizando? Nós estamos nos comprometendo como nós estamos respondendo às nossas limitações que a gente passou, a dificuldade que nós passamos. Esse é o papel de Saturno direto. Ele vai observar agora os nossos passos para depois vir com a fatura de novo e cobrar. Saturno, ele pede bom senso ao administrar a nossa realidade material e não só material, mas física. Sim, como otimizar o uso do seu tempo? Porque Saturno é o Senhor do Tempo. Ele é Cronos, ou seja, Cromo. Está seu cronograma. Como você está organizando o seu cronograma. Mas lembrando que Libra está em jogo. Libra também está em jogo. Veja como você está se relacionando o seu tempo. com o tempo das outras pessoas. Quais os compromissos que você está fazendo com outras pessoas? E se você está realmente cumprindo com esses compromissos? Você não está roubando o tempo das pessoas. O tempo é muito valioso para todos nós. Da forma que você não quer perder tempo as outras pessoas também. Também não querem. Você está sabendo valorizar o tempo das outras pessoas? É muito importante nós levarmos isso em consideração. Nesse momento. É um planeta que traz seriedade, rigidez, frieza, cortes, tudo o que está em excesso. É importante entender que Saturno corta que está demais. Principalmente não sabe valorizar. Vênus está em jogo quando não se sabe valorizar abundância. Aquilo nós temos de bom. Nós temos algo de bom ali e a gente só fica olhando para o que está ruim. Se a gente só foca no que não está dando certo, aquilo que está bom ali está meio magoadinho. Já que você não está dando bola no que está bom, Saturno vai e corta. tira esse excesso para que você também sinta falta. Vamos lembrar, Saturno faz isso retrógrado ou direto. Ele está sempre atuando dessa forma. Ele está como fiscal de vida, analisando de forma como você está levando a sua vida. É muito prestar atenção, bastante nisso. É muito importante. As restrições e limitações vão ser amenizadas. Estar com Saturno direto, ele ameniza essas cobranças. Essas restrições, essas coisas fluem mais. Nós temos mais liberdade de fazer as coisas. A intenção de Saturno como fiscal é de fazer as coisas bem feitas, com maturidade, com consciência e com responsabilidade. E com compromisso. Ele fica feliz da vida, de não ter que cobrar isso de novo, lá na frente, ficando direto. ele solta as cordas, as correntes, com o arcano do diabo, do tarô, e deixa as correntes soltas, para a gente ter liberdade de fazer as nossas coisas. Mas, ele está ali, observando se você aprendeu a lição ou não. Se você não aprendeu a lição, ele vai chegar lá na frente com a foice dele e cortar de novo. É assim que ele trabalha. Projetos podem voltar a andar para frente, organizações coletivas e terem melhores resultados. Tudo que está relacionado ao coletivo, trabalho em grupo, projetos sociais que, de repente, deram aí uma paradinha. Diminuíram o ritmo. Bom, meus amores, por hoje é só. Esse foi o aspecto astrológico que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva. Deixa seu like, seu joinha, curte, comenta. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo início de semana. Eu não estou fazendo todos os dias, meus amores, vídeos, porque eu estou trabalhando muito, tá? Então, eu estou fazendo os vídeos somente nos finais de semana agora, mas pode deixar que eu vou deixar tudo organizado, vocês vão saber todos os aspectos astrológicos, vou passar para vocês, já tenho vídeo já, ok? Que vou colocar, vou mandar para o YouTube, ele essa semana, vídeos muito importantes, ok? Meus amores, vocês que gostam de vídeos astrológicos, vídeo de astrologia, curte meu canal, deixa seu like, se inscreva, ok? Meus amores, que vocês tenham uma semana, um início de semana, maravilhoso, com muita paz, muito amor, muita saúde, muita prosperidade, ok? Que tenha muito sucesso e muita sorte. Beijo no coração de cada um de vocês, eu amo todos vocês do fundo do meu coração. Beijo, beijo e tchau, tchau. tchau, tchau, Legenda Adriana Zanotto